Fala aí pessoal, aqui é o Beno Xtreme trazendo mais um vídeo aqui no canal galera Mais uma vez com a minha linda namorada Duda Oiê Galera, seguinte, hoje vamos fazer um desafio de namorados Vamos jogar Clash Royale, eu vou jogar com a conta de Duda O deck que eu vou jogar é esse aqui galera Ó, aumentem a tela aí, aumentem a tela e vocês vão ver Gigante, Espírito de Fogo, Bombardeiro, Zap, Mosqueteira Goblins Lanceiros, Princesa e Bruxa Ih, Mota, não fala de internet aqui no meu, hein Ai meu Deus Ah, eu já sei, é porque aqui gente, ele tem duas redes Wi-Fi Eu devo estar conectada Na mais fraca Se eu perder, por causa disso, Duda conectou na mais fraca de propósito Eu vou jogar no celular dela, Duda eu vou jogar aqui no iPad E é essa a configuração que vocês estão vendo aqui Eu montei meu deck sem ver o dela e ela montou o dela na minha conta sem eu ver Ela vai jogar com Príncipe, Mosqueteira, Barril de Goblins, Balão, Flechas, Bárbaros Ela tá com um deck muito melhor que o meu Horda de Servos e Princesa Eu não vou conseguir te segurar Gente, ele fala assim, mas ele vai ganhar já, até sei Eu não vou conseguir te segurar Tô vendo Extreme Eu tô vendo Extreme É, mas eu não sou jogadora Bom, eu coloquei Duda lá no nosso clã porque eu sou maluco Ela agora vai ficar no nosso clã, tá lá na lanterninha, pecada Aqui uns dias eu te acompanho lá embaixo, porque eu tô caindo pra caramba Quantos troféu que eu tenho? Olha lá, 3263 Duda tem... Duda tem quanto? Eu tenho 2.090 2.090 2.090 Eu tava com 2.250 Que triste, mas enfim Ficou triste Fiquei triste Então fica assim, retinho, igual eu tô assim, retinho Ela tá assim Ai, desculpa, gostura Beleza, amor Puxa lá pro clã Chama na batalha Batalha Amistosa Venom Que eu vou aceitar isso agora A gente vai começar Pode baixar má Beleza Fui, galera Eu não quero ver que tu jogando, não Eu vou ficar olhando pra baixo, galera Porque eu não quero ver o deck dela Não quero ver o que ela vai puxar Ai, gente, vou lá Vou até tirar meu óculos Boa sorte pra mim Boa sorte, meu amor Deixa eu botar aqui, boa sorte Olha, eu já vou bloquear aqui Que eu não quero carinho de riso Ah, amor Eu botei boa sorte pra você Ai, olha aqui Eu tô sem escolha, gente Como assim? Olha, a mosqueteira saiu de graça pra mim, galera Mas eu não tinha escolha É o que eu falo com ela Eu não tinha o que fazer Minha mosqueteirinha ali, tipo uma cocodila Ah, calma Nossa, já era, gente Socorro Tu deixou minha mosqueteira sair de graça, amor Não podia Mas amor, eu não tinha o que colocar Minhas cartas não tinham nenhuma defesa Eu só tinha pra ataque Ó, a galerinha tá lá zoando, ó Ai, eu já sei que eu vou perder Ai, caraca Já era Eu nem cheguei lá ainda Sabia que não ia dar pra mim Beleza, sabe por que aconteceu isso? Ai, maldita Tu não pode esperar Não, amor A mosqueteira saiu de graça pra mim E ela custa 4 de elixir Tá ligado? Você tem, meu anjo Mas você viu que eu falando Que eu não tinha quase nada pra atacar de volta Mas tacava alguma coisa Eu saquei meu príncipe Ah, tocou do príncipe Sim Vamos lá, mosqueteira contra a mosqueteira Lá em cima, ó As duas nível 7 Ah, peraí o príncipe Eu esqueci que eu posso matar a princesinha com as flechas Sabe? Pode ficar aqui no torneio Porque tem flecha que não mata a minha princesinha não Minha princesinha é nível 3 Aqui no torneio que ela tá nível fraca Ai, gente Bom, galera Eu vou puxar o ataque por outro lado Que é pra forçar a área Não vir pra minha torre da direita Tá ligado? Ah Eu bateria fraca aqui, galera Deu uma travada, mas Tudo certo Ai, caraca Caraca, caraca Caraca, caraca Deu ruim Vai, venoninho Vai, gordinho Vai, gordinho Eu confio em você Gente, gosto muito Vai, princesa Ai, mano Eu nem acredito Amor Se eu conseguir ganhar Calma Não canta a vitória não Exato Não canta a vitória não O que é venarquia Extreme bolado Ai Relaxa, relaxa Relaxa que o gordinho tá chegando Relaxa que o gordinho tá chegando aqui Igual um matuto Ó Ó Ó Ó Ó Ó Ó o contra-ataque rebelde indo Ó o contra-ataque rebelde indo Vou dar meu bombarderozinho aqui Vai, venoninho Vai, venoninho Vai, venoninho Caraca, me ferrei Ah, calma, calma Me ferrei Caraca, me ferrei Joguei logo com a tua estropinha Deixa a estropinha ali Deixa eu jogar esse aqui aqui Ai, meu Deus Tá Eu vou armar meu combo, amor Não, amor Não faz Eu vou armar meu combo Eu vou armar meu combo Nossa, as duas tá igual, amor A minha tá mais fraca Ah, não Você jogou a princesa, a bruxa já era Ou não Nem acredito Juro que não acredito Meu Deus Gente Fiquei triste Parabéns, meu amor Você é demais, velho Caraca Aquele balão é maldito, velho É a minha carta favorita Bom, eu quero uma revanche Que na próxima revanche a gente vai detonar Caraca, menina Que nós estamos mal Vou até botar meu óculos aqui de mal Esse óculos aqui eu fico mais ruim Do que o crocodilo Que é lindo Hashtag Veno é lindo Beijinho na orelha que eu não dei Beijinho na orelha que eu não dei Beleza, galera Nosso vídeo vai ficar por aqui Parabéns, meu amor Tu é uma princesa mesmo Muito obrigada Eu tenho duas princesas Uma no Clash Royale E uma aqui do meu lado Tá vendo, galera? Cantar as enfadonhas Com o tio Veno Extreme É, eu sigo aprendendo Porque o moleque é bom Pessoal, muito obrigado A todos que assistiram Um grande abraço Fiquem bem